A questão também do parecer técnico no Tribunal de Contas da União. Timaya, me libera aí, Timaya. A fera. Declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a preservação de linhas ferroviárias no Horto Florestal em Belo Horizonte, evitando sua erradicação e destinação para outras finalidades. E Santana nos dá a coro? Santana, pode. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência informa que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o cidadão poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados, além de interagir com outros participantes em uma sala de bate-papo. Para enviar mensagem, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público agora também online. Essa reunião poderá ser acessada no portal da ALMG e os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Já temos conosco aqui o nosso líder, o deputado Gustavo Santana, sempre presente na Assembleia Legislativa e participando de maneira permanente nas comissões, especialmente na Comissão de Ferrovias. o deputado Gustavo Santana tem defendido muito a volta da Bahia Minas, tem defendido agora, ardorosamente, a volta de Diamantina para Corinto, que seria uma short line. O deputado Gustavo Santana defende essa short line lá, especialmente para o escoamento da produção de pedras ornamentais. Estou falando tudo certo, não é, líder? Então, é a presença do deputado Gustavo Santana que nos anima por essa luta permanente dele. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Queria convidar o Sérgio Mota de Melo, diretor da ONG Apito, por favor, para ocupar uma das cadeiras. vocês vão precisar só de duas mesmo, talvez aquela, não é, ele? E também o professor Antônio Augusto Moreira de Faria, professor e diretor da Minas Trilhos, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigado, professor Antônio, pela presença. Queria registrar também a presença do Renan Oliveira Teixeira, coordenador geral de patrimônio ferroviário, substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, representando o Ariston Aires Rodrigues, coordenador geral do patrimônio ferroviário, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. O Renan está de maneira remota. Muito obrigado, Renan, pela sua presença, que nos ajudará muito nesta questão. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM, está remoto hoje também, André. Gerson Aires de Moraes, secretário, Circuito Turístico Serras de Minas, lutando lá, já tivemos a resposta do prefeito, Ângelo Shecker, ultimando os detalhes para o transporte das três locomotivas, dos dois carros do alto de linha para Viçosa, ficarão nas áreas da Universidade Federal de Viçosa. Estou falando tudo certo, não é, Gerson? Muito bem. Eu queria, antes de começarmos, propriamente a audiência e o debate a respeito da finalidade dessa reunião, eu queria votar um requerimento, aproveitando o coro. Não é, Rose? Temos coro, com a presença do deputado Gustavo Santana, nos dá o coro. Mas ele assina comigo também. E nós temos também, Rose, deputado Gustavo Tramonte, Gustavo, Mauro Tramonte. Quem nós temos? Caíram, não é? Bom, então nós vamos aguardar a presença dos deputados para votarmos o requerimento. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Deputado Gustavo Mitre e deputado Sábio Souza Cruz também são autores desse requerimento importante que nós trataremos nesta manhã, nesta audiência. nós, na verdade, fomos alertados pelo Sérgio Mota da Pito. Sérgio Mota vem levantando essa questão já há um tempo. Ele nos lembra da área no Horto, que é uma área de manobra de trens. Ela é uma área, imagino, mais propícia para que, quando tínhamos os subúrbios, depois o Sérgio me corrige, mas eu imagino, quando tínhamos os subúrbios, toda manobra era feita no Horto, a virada dos trens, das locomotivas, e, em um momento aí, nós tivemos a cessão dessa área para a Prefeitura de Belo Horizonte. Bom que o Renan acompanha pelo DENIT. A nossa solicitação de pronto, Renan, é a disponibilidade dessa área de novo para a retomada ferroviária de Minas Gerais. Tanto a legislação federal, pediu o Ricardo Coutinho para nos dar o número dela, mas a frente ferroviária, aqui representada pelo Sérgio, pelo professor Antônio, pelo Gerso, pelo André, eles sabem de qual o número das leis, viu, deputado Gustavo Santana? A lei federal que impede a destinação dos bens ferroviários para outra iniciativa, eles podem ser utilizados só para as ferrovias. e nós temos também a lei estadual. O deputado Gustavo Santana votou favorável, os autores, na verdade, é a frente ferroviária, tem esse nome assim pomposo, não é, professor Antônio? A frente ferroviária de Minas Gerais, mas Romulo Duarte, mais conhecida como os ferrochatos. Você vê que Sérgio Mota e professor Antônio estão aqui lutando pela área ferroviária do Horto para que a gente não perca essa área. Nesse momento, nós temos a Secretaria de Infraestrutura, a Assembleia Legislativa, Temos a Diretoria Geral da Agência Metropolitana, a doutora Mila, todos envolvidos na retomada dos trens metropolitanos. Tem esse nome mais bonito hoje, mas antes é a chamada de subúrbio. Eu peguei o subúrbio de Belo Horizonte e a Betim. Nós tínhamos o subúrbio também, até Sabará, Raposos, Rio Acima, Honório Bicalho, em Nova Lima. Tem esse nome mais bonito hoje, mas é a volta dos subúrbios que, pela orientação do Sérgio Mota, do professor Antônio, Caeté também, professor Antônio, era a área de manobra desses trens. Então, cada trecho desse, cada material ferroviário, doutor Renan, é fundamental para a retomada em Minas Gerais, a retomada ferroviária. Não podemos abrir mão de nenhum dormente, nenhum metro de trilho. Nós precisamos de tudo para essa retomada ferroviária, que está acontecendo com uma grande capilaridade. Só imagina que o deputado Gustavo Santana, nosso líder, ele vai precisar de dormente, trilhos, para a short line de Diamantina até Corinto, para o escoamento das pedras ornamentais de Minas Gerais, levando até o porto. Transporte hoje, dessas grandes pedras, que é feito por rodovia. E, ontem, nós tivemos aqui, na Comissão de Segurança Pública da Assembleia, por requerimento de minha autoria, a discussão dos acidentes nas rodovias federais em Minas Gerais. É algo, assim, impressionante. Tritrem, bitrem. Até hoje, nós não entendemos que trem é na ferrovia, não é na rodovia. O piso das rodovias não aguenta esse peso. O professor Antônio está lembrando uma coisa que a gente não pensa também, deputado Gustavo Santana. As pontes, como é que as pontes vão suportar isso? A gente vê as cabeças de ponte, a gente passando nas estradas, dá aquele salto que a gente passa nas cabeças de ponte, porque elas estão cedendo por causa deste peso. Ontem, o professor Antônio, o Sérgio Mota, o deputado Gustavo Santana, nós tratamos das balanças. Cadê as balanças das estradas? O estado Gustavo Santana, que nem fiscalização nós temos. Nós cobramos ontem, e vamos cobrar do governo federal, vocês imaginem a irresponsabilidade total. Esse ônibus que saiu de Alagoas. Não tinha um cidadão de Minas Gerais, mas Minas Gerais, o coração do Brasil, passa 25% da malha rodoviária federal. 19 mortos. A presença dos bombeiros militares, foram seis helicópteros, foram 18 viaturas, duas da perícia do estado de Minas Gerais, rabecões. O Instituto Médico Legal recebeu os 19 corpos, os desencarceradores, deputado Gustavo Santana, dos nossos bombeiros militares, transporte aéreo. Você sempre fala o custo do centro da Minas Gerais. Isso mesmo. Fala no microfone, por favor, deputado Gustavo Santana, está dando um dado importante. Fala no microfone, por favor, deputado Gustavo Santana. E sempre, presidente, que vossa excelência sempre levanta nessa técnica em várias reuniões que a gente vai, aonde que o custo dessa despesa inteira sempre é do governo de Minas Gerais. Em acidentes, que em rodovia federal, que deveria ter, sim, esse aporte do governo federal, todas as despesas, em termos dos policiais civis, militares, voo de helicóptero para resgate, todas as despesas caem para Minas Gerais pagar. Então, é uma coisa que nós temos que fazer uma mobilização, cada vez mais, com a bandeira, que vossa excelência sempre levantou isso, que nós temos que cobrar, sim, junto ao governo federal, essa ajuda aí, dessa despesa que sempre cai para Minas Gerais. Está correta a palavra do deputado Gustavo Santana. Deputado, ontem conversei com o secretário Fernando Marcato, da Infraestrutura. Doutor, professor Antônio, Sérgio, e todos que acompanham, o Rio de Janeiro, com 98 municípios, e São Paulo, recebe essa contrapartida. Mas a maior malha rodoviária federal do Brasil está em Minas Gerais. Quer dizer, Minas Gerais usou o recurso do contribuinte de Minas Gerais para... Para nós, é obrigação. 19 famílias enlutadas, as pessoas perderam a vida em uma estrada federal, em Minas Gerais. E toda essa estrutura do Estado de Minas Gerais foi utilizada para atender essas famílias. Não está correto que o governo federal não entre com uma parte. Nós, hoje, temos um vazio de peritos, de médico-legistas, de investigadores, delegados, bombeiros militares, policiais militares, e Minas Gerais tem que pagar essa conta permanente. Mas, então, é esta questão que nós trataremos nesta manhã. Ricardo Coutinho, quero agradecê-lo. Estão aqui os números das leis, não é? Nós temos a legislação... É, está correto. 23.230, de 4 de 1 de 2019, ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado às linhas dos ramais ferroviários existentes em Minas Gerais. O reconhecimento previsto no CAPT estende-se aos bens móveis e imóveis associados a linhas ferroviárias operacionais ou não operacionais e seus remanescentes em qualquer grau de conservação. A supressão de linhas ou ramais ferroviários no Estado, ainda que de trechos remanescentes de qualquer extensão, terá que ser precedida por audiências públicas nos setores afetados e fica condicionada à aprovação dos órgãos responsáveis pela política de preservação do patrimônio cultural e dos demais órgãos públicos competentes fundamentados em estudos técnicos que demonstram a impossibilidade de se dar destinação ferroviária, turística ou cultural para a linha ou ramal. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 4 de janeiro de 2019. E aqui também temos a legislação federal. A legislação estadual, o deputado Gustavo Santana, que vossa excelência aprovou, ela praticamente regulamenta a legislação federal. Portanto, esse é o tema. Indago o deputado Gustavo Santana, se nessa fase gostaria de fazer uso da palavra. passo então a palavra ao provocador dessa audiência, nosso diretor da ONG Apito, que não deixa de apitar, sempre apitando, nosso querido Sérgio Mota, tem a palavra, usando a máscara, viu, Sérgio Mota? Isso chama a atenção da gente aqui. Infelizmente. Nossos servidores todos da Assembleia, nós temos que entender isso, além dessa audiência, eles estão envolvidos em várias audiências. Então, muito exposto, quero agradecer a equipe, o Tomás aqui, a Rose, nosso consultor brilhante, o doutor Gustavo, está ali o Luiz, está o pessoal da TV Assembleia, da rádio, Tim Maia está lá, no som, gravando tudo para nós, as notas aqui gráficas, fazendo um documento, e, além dessa audiência, eles estão envolvidos em várias audiências. então, precavermos com o uso da máscara é também uma homenagem nossa aos servidores da Assembleia. Muitos ficaram infectados, mas não pararam de fazer esse trabalho, são servidores públicos, esse trabalho para a população de Minas Gerais, rendo as minhas homenagens, creio também que fale em nome do deputado Gustavo Santana, às nossas bravas e bravos servidores que vêm, durante todo esse tempo, fazendo com que praticamente só a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Brasil, que esteja funcionando, fazendo audiências e votando legislações, até amanhã eles vão trabalhar. Hoje, amanhã, estarão trabalhando, temos uma pauta extensa e todos estarão envolvidos. temos o Tramonte no ar, Gustavo Mitre também. Eu queria, então, pedir licença só para votarmos esse requerimento de minha autoria, de autoria do deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Mitre, está ligado aí, pode votar conosco. Deputado Santana também nos dá coro. o requerimento é que seja realizada visita aos vagões que estão em Galpão, no município de Riacima, para promover uma inspeção no patrimônio ferroviário, bem como nas instalações físicas ferroviárias naquela cidade, para fins de averiguação do seu estado de conservação. Uma vez que esse patrimônio faz parte de um projeto de interesse público, segundo consta, corre risco de dano desde a descontinuidade do projeto local. Desta feita, solicito ainda que a prefeitura local seja cientificada da visita dessa comissão. Segue anexo o ofício do presidente do circuito ferroviário Vale Verde, externando suas preocupações com o patrimônio supra mencionado. Está em votação o requerimento assinado pelo deputado João Leite, deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Deputado João Leite vota sim. Como vota o vice-presidente dessa comissão? Estão homenageado ontem na assinatura ou na promulgação da PEC 43, que se transformou na emenda constitucional número 105. O deputado Gustavo Mitre foi homenageado de diversas maneiras ontem. Como vota a sua excelência o vice-presidente da comissão de ferrovias da Assembleia? Deputado Gustavo Mitre. Bom dia a todos. Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre. Fique à vontade. Vossa excelência não para, né? Está no trecho, né? Está no trecho trabalhando firme. Muito obrigado. Chegando... Pois não. Chegando na cidade administrativa. Ah, então está próximo aqui de nós, né? Está bem. Sucesso aí, viu? Grande abraço. Mas nós estamos ligados. Enquanto não inicia a reunião aqui, eu estou ligado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tem a palavra, então, o Sérgio Mota, da ONG Apito. Bom dia a todos. Bom dia, deputado João Leite, nosso querido presidente e baluarte dessa causa ferroviária de Minas. Aos demais presentes, ao deputado presente, Gustavo Santana, e aos deputados que estão nos assistindo. E a todos, colegas e parceiros de grande luta ferroviária em Minas. Esse problema, esse assunto de área no horto florestal em que nós pleiteamos, é uma área que era, antes da privatização, era a área pertencente as oficinas do horto florestal, a maior oficina da América Latina em termos ferroviários. É uma oficina, era a oficina de locomotivas, oficina de vagões de passageiros e oficina de vagões de cargos. E, com a concessão, as oficinas do horto foram divididas em duas partes, uma para a MRS, da Bitola Larga, e a outra para a FCA, de Bitola Estreita. Mas, como elas são na mesma área, houve uma divisão e a FCA ficou com a parte que lhe cabia com as vias de Bitola Estreita. E, lá existia uma curva que era muito, era uma curva um pouco complicada, porque ela descia, tinha um desnível descendo, fazia a curva e subia do outro lado. Então, quando você estava com uma composição muito comprida, a locomotiva puxando, ela perdia um pouco de força na subida e o pessoal colocava força na máquina, ela puxava, os vagões corriam para a corda. E isso, com a falta de experiência da FCA na época, eles jogaram alguns trens no chão nessa curva. E a solução encontrada por eles foi uma retificação, em vez de fazerem a curva lá embaixo, eles fizeram um aterro novo, fizeram uma curva melhor, realmente ficou uma coisa melhor. Mas esse lado externo da curva nova ficou abandonado pela FCA, mas é a área ferroviária, sempre foi uma área ferroviária. E, com esse período longo de 20 e tantos anos, começaram a haver invasões e outras coisas, mais roubos, inclusive, o pessoal fura o muro para entrar dentro da área ferroviária, para roubar peças de vagões, de carros, enfim, de tudo, parte elétrica para vender, é um problema sério, era um problema sério. Então, o que a FCA fez? Ela fez o fechamento dela, deixando essa área meio que abandonada. Isso, a gente, enquanto estava estudando vários, enquanto estudávamos vários projetos ferroviários, a gente achou que estava dentro da área da FCA. E, quando foi em 2019, que a gente teve uma primeira reunião com a FCA para solicitar uma parte dessa área para a gente, para a gente fazer um terminal ferroviário de recuperação, reforma e reparo dos carros de passageiros que nós precisamos para rodar os nossos trens de turismo, a FCA se mostrou assim, desconhecer, não conhecia esse trecho, não sabia o que era, ou seja, omitiu da gente que a área estava sendo doada ou entregue ao DENIT. E a gente trabalhou em cima disso, tentando ver se conseguia. Quando nós descobrimos, estava no SPU. Quando nós fomos ao SPU, o SPU me falou, já está com o DENIT, mas foi feito um trabalho que tem todo um levantamento e a área toda concedida, são, acho que, 79, 89 mil metros quadrados e estão negociando com a prefeitura. Aí nós achamos um absurdo e, então, entramos com uma petição no DENIT solicitando essa devolução para a parte ferroviária e que nós tínhamos projetos para a utilização daquela área. E foi quando, então, nós conseguimos uma reunião em Brasília, no Ministério do Turismo, que se interessou pelo nosso projeto, que é o trem de turista de Belo Horizonte até ao Inhotim. Então, o Ministério do Turismo se interessou pelo projeto e disse que era interessante o projeto e tal e queria conhecer o projeto. Nisso, nós fizemos a primeira reunião quando foi na segunda reunião, foi que nós voltamos ao Ministério e solicitamos ao ministro que chamasse o DENIT e que o DENIT nos desse uma força para que a gente recuperasse esse trabalho. Foi, então, que nós descobrimos que o DENIT tinha cedido a área gratuitamente, uma sessão gratuita, à Prefeitura de Belo Horizonte. mas, graças a Deus, quando nós chegamos, a nossa reunião foi em agosto no Ministério do Turismo e o DENIT tinha dado, mandado um contrato de sessão já assinado pelo prefeito Calil em 15 de maio. Mas a carta de entrega, porque o prefeito assina, devolve assinado, concordando com os termos e tal, e eles, então, enviam uma carta de entrega da sessão à Prefeitura. E essa carta foi feita no dia 23 de junho de 19. E nós estávamos lá em 16 de agosto de 19. Então, tinham poucos meses que isso estava concretizado. E, segundo, na reunião, o doutor Marcelo de Almeida e o doutor Ariston Aires disseram que, não, tranquilamente, isso pode ser desfeito. E nós, então, dissemos e apresentamos para ele que, no termo, está lá na cláusula quarta, que o presente termo poderá ser revogado a qualquer tempo por decisão do sedente. E, na cláusula sétima, da rescisão, diz o seguinte, considerar-se-á rescindido o presente contrato, retornando o imóvel de posse ao sedente, sem direito ao concessionário de qualquer indenização, inclusive, por benfeitorias realizadas nos seguintes casos. E um dos casos é, caso 4, na hipótese de necessidade ou interesse público superviniente, ressalvada, em tal caso, a indenização por prefeitorias necessárias, de cuja realização tenha sido dado prévio e indispensável ao conhecimento da União. Então, é o seguinte, a prefeitura ainda não fez nada lá, mas que tenha feito alguma coisa. Inclusive, no SPU, nós ficamos sabendo que a prefeitura gastou uma verba de cartórios para registrar as áreas, e elas são divididas em A1, A2, A3, B1, B2, B3, e aqui vai uma série de letras, que são, eles dividiram aquilo tudo em terrenos e áreas que era original da época que foi feito o levantamento. E aí, segundo informações do próprio Denit, doutor Marcelo e doutor Ariston, disseram que não está fácil de resolver porque ainda não tem muito tempo, nem a prefeitura também fez muita coisa, e nós vamos conseguir fazer isso. Mas, para nossa surpresa, desde essa época de agosto até hoje, não tivemos nenhuma notícia de evolução ou solução do problema. E nós estamos achando que isso está ficando perigoso porque pode, a prefeitura pode estar desenvolvendo um trabalho e que pode ter custado algum dinheiro e cada vez ficando mais caro para a reposição disso à ferrovia, à área ferroviária. E essa parte é fundamental, fundamental. Eu sei, por ser engenheiro ferroviário, trabalho em ferrovia há mais de 50 anos, trabalhei no Horto três anos e meio fazendo manutenção na área inteira do Horto, na parte ferroviária e outras obras pela rede ferroviária afora, e sei que ali é um ponto central para a partida e chegada, manobra. O Veracruz, que ia a Belo Horizonte, Rio, fazia o retorno, virava os vagões lá no Horto Florestal, o trem da Vale vinha de Vitória a Belo Horizonte, fazia a virada do trem também no Horto Florestal, para ninguém voltar de costas. Então, essa área é uma área importantíssima. Ela é uma área que, se fecharmos, ela fecha toda a nossa expectativa de fazermos ali os nossos trens para Sete Lagoas, para Divinópolis, para Brumadinho, para Unhotim, para Sabará, Caeté, Nova Era e Santa Barba, para aquela região, a própria linha mineira que sai para o Sabará, vai a Reacima, Nova Lima, e vai a Burnier, Ouro Preto, Mariana, e volta para o Santa Barba, enfim, acabou tudo, acaba tudo. as nossas possibilidades de recuperação dessa área findam. Então, a gente tem batalhado, porque ali no Horto, nosso projeto de trem para o Inhotim e o projeto de trem de passageiros, que nós temos um projeto que dá um suporte até que o metrô chegue ao barreiro, nós temos um projeto que dá suporte de passageiros entre barreiro, perdão, entre Calafate e Brumadinho, com alguns trens por dia. Não é um metrô que vai de minuto em minuto, três em três minutos, cinco em cinco minutos, mas é um trem que suporta. Eu estou terminando um serviço em Ibirité e vejo, às seis horas da manhã, quando vou para lá, a rodovia é uma fila de carro, um atrás do outro vindo para Belo Horizonte e outra indo para aquela região. Então, Sarzedo, Ibirité, Brumadinho, essa região é muito movimentada com o pessoal que vem para Belo Horizonte. Então, eu falei, gente, esse trem ia resolver o problema das estradas e outras coisas. Então, essa área no Horto, gente, é importantíssima, secretário. Nós precisamos de muita força para não deixar que a prefeitura gaste mais dinheiro lá, fazendo qualquer coisa, estudos de fundação ou qualquer coisa que ela esteja planejando, porque ela é ferroviária, ela é uma área ferroviária. Então, eu gostaria de pedir o máximo empenho possível, o nosso presidente aqui, o professor João Leite, deputado, e a nossa comissão, temos batalhado e trabalhado muito porque isso volte a ser ferroviário. e gostaria de pedir ao governo que, através da Secretaria de Infraestrutura, a doutora Vânia, o doutor secretário, que nos desse esse apoio, nos desse essa força, porque nós não podemos perder isso. Isso fecha, fecha totalmente a possibilidade de a gente ter esses trens que nós estamos falando, trens para Sete Lagoas, entendeu? Enfim, isso é o que eu tenho a dizer e solicitar do governo e da nossa comissão aqui, que estamos trabalhando firme nisso aí. Muito obrigado. Obrigado. Sérgio Mota. Já está conosco nosso César Mori Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. Deve estar nos acompanhando desde Lavras. Eu queria só chamar a atenção para a Lei Federal 11.483. Ela transferiu no seu artigo 8º ao Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, a propriedade dos bens móveis e móveis operacionais da extinta rede. E também passou no inciso 3º, passou os demais bens móveis não operacionais, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e componentes, almoxarifados, sucatas, que não tenham sido destinados a outros fins no 4º, os bens imóveis não operacionais com finalidade de constituir reserva técnica necessária à expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário. É interessante, porque o artigo 9º dessa lei fala daquilo que cabe ao IFAM, que é a guarda, não é? A administração e guarda de bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural oriundos da extinta rede, bem como zelar pela sua guarda e manutenção. Caso o bens seja classificado como operacional IFAM, deverá garantir seu compartilhamento para uso ferroviário. O doutor Gustavo, nosso consultor, está pesquisando ali outras legislações, mas o parágrafo 2º diz que a preservação e a difusão da memória ferroviária constituída pelo patrimônio artístico, cultural e histórico do setor ferroviário, serão promovidos mediante construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamentos de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações. Conservação e restauração de monumentos, logradouros, sítios e demais espaços oriundos da extinta rede. Me parece que essa área do orto, ela está totalmente preservada para a finalidade ferroviária. A gente entende o esforço do DENIT, até com receio de invasões e perda, mas, me parece, claramente, agora, para todos nós, e com essa lembrança que a gente quer aqui agradecer muito ao Sérgio e ao professor Antônio aqui, da nossa UFMG, a guarda e a retomada dessa área pelo DENIT seria fundamental para, como reserva técnica mesmo, como diz a lei, necessária expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário. imagine na região metropolitana de Belo Horizonte, com seus quase seis milhões de habitantes, essa luta é uma luta de todos nós. Sérgio, começou com você, mas nós estamos juntos, o professor Antônio também, eu creio que está totalmente envolvido nessa questão, a quem eu passo a palavra agora, deixa eu fazer toda a referência, o professor Antônio Augusto Moreira de Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Minas Trilhos. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado presidente da comissão. Bom dia a todas e todos. Essa problemática do orto envolve alguns antecedentes que já começaram a ser mencionados, mas que precisam aprofundar. Por exemplo, pouca gente sabe que naquele vastíssimo complexo, ali funcionou a primeira escola profissional ferroviária de Belo Horizonte. Pouca gente sabe disso. É, funcionou durante décadas, até que foi transferida, aí já após a criação da Rede Ferroviária Federal, para a Avenida dos Andradas. Ali havia um vasto conjunto da Central do Brasil, residência de engenheiro-chefe, muita coisa assim, e ali, e aí, com a criação da Rede Ferroviária Federal, as escolas profissionais ferroviárias passaram a ser gerenciadas conjuntamente pela rede e pelo Senai. Pouca gente sabe que o ensino profissional ferroviário é o segundo mais antigo ensino profissional do Brasil. só o ensino profissional militar que existe desde a colonização é mais antigo. Além dessa particularidade educacional, profissional, formação dos futuros trabalhadores qualificados, aquela região do Horto, e aí, completando algo que foi bem iniciado pelo deputado João Leide, ali, aquele conjunto entre o Horto e a Estação Central, tudo era manobrado lá no Horto. Além dos trens que foram mencionados, a gente pode chegar até a Diamantina ali do deputado Gustavo, porque ali era manobrado também o trem do Sertão, que tinha ramificações de Corinto para a Diamantina por um lado e Pirapora por outro lado. Prosseguia no trecho principal até Montes Claros, Monte Azul. E, no caso, senhores deputados, o trecho Diamantina Corinto tem uma particularidade, vejam só que coincidência, aquilo ali foi construído, custeado pela antecessora da Vale, que tem causado tanta coisa. Aquilo ali foi construído pela Itabira Orr, empresa de um, pertencente a um empresário estadunidense, Ponce Valfarquard, tinha muitos negócios no Brasil no início do século, a estrada, o que hoje é a estrada de ferro Vitória-Minas, era inicialmente a estrada de ferro Vitória-Diamantina. O projeto inicial era ligar a região das minas de Diamantina até o mar. Isso mudou, só mudou quando, aí no início do século, foi descoberto o quadrilátero ferrífero. E aí, esse empresário estadunidense adquiriu a então estrada de ferro Vitória-Minas. Agora, como contrapartida, ele teve autorização para desviar o trajeto de governador Valadares para Itabira em vez de governador Valadares-Diamantina. Mas, em compensação, a empresa, a Itabira Or, teve que construir Diamantina-Corinto. Bom, ali, deputado João Leite, era também manobrado um trem caro ao senhor, o senhor já mencionou tantas vezes, o trem Belo Horizonte-São Paulo. Havia esse trem. Não pela moderna ferrovia do aço que hoje existe, que, lamentavelmente, transporta só minério de ferro. aquilo é uma ferrovia de primeiríssimo mundo. Aquilo ali, trem pode trafegar ali a 120, 150 km por hora em condições de boa manutenção da linha, tranquilamente. Eu já passei lá em automotriz a 90 km por hora. Bom, por outro lado, aquilo era também, já no caso de manutenção, de todo o material rodante de uma das ferrovias, a central do Brasil. A nossa rede mineira de aviação, deputado, da sua velha da Taipa, da minha Uberaba, de dores do meu pai, a manobra era ali na floresta. No orto, era a maior parte da central. E aí, essa área que já fez, foi tão importante no passado, é, por outro lado, a única área disponível para o futuro. Não vamos nos enganar, só um ingênuo acha que o Brasil vai continuar eternamente sem trem de passageiros. Isso é inviável. Em algum momento, isso vai mudar. Como, quando, a gente ainda não sabe. Mas é claro que vai. Essa questão de privatização, desprivatização, isso já foi, voltou algumas vezes na história do Brasil como de outras nações. E, quando voltarem os trens de passageiros, já com novas tecnologias, o único espaço disponível para isso em Belo Horizonte é o orto. A estação central, ela simplesmente não tem área para tudo isso. Então, o futuro precisa ser pensado. E isso a partir do presente. E aí, eu creio que a população de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, e a própria Prefeitura de Belo Horizonte e o DENIT foram vítimas de uma das duas encrencas criadas pela privatização ferroviária, que foi a multiplicação dos interlocutores. Havia, com relação ao orto e a qualquer outra instalação ferroviária, quem era o interlocutor no caso do orto? A Rede Ferroviária Federal, uma empresa. Hoje, nós temos, pelo menos, seis possíveis interlocutores. o já mencionado DENIT, as já mencionadas duas concessionárias ferroviárias, VLI e MRS, já foi mencionada também a Secretaria do Patrimônio da União, aí são quatro. Agora, dependendo do assunto relacionado com o trem, temos a NTT. Dependendo do assunto relacionado com o patrimônio, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. percebe como é que houve uma multiplicação? Isso cria, evidentemente, nessa proliferação, nessa confusão, fica difícil todos esses interlocutores se entenderem, se comunicarem. Então, isso aí é uma das consequências da privatização ferroviária. Não é tão drástica quanto a pior de todas, que foi a desativação maciça de trechos. E aí, só para encerrar, aquele espaço do orto é necessário também para tudo que está, para sendo, boa parte do que está sendo tratado no plano estratégico ferroviário. E, no que se refere a trens de passageiros, para estacionamento, manobra, dos trens que precisam, já estão sendo cobrados e precisam ser implementados como parte da reparação devida à Minas Gerais pela Vale em função da tragédia de Brumadinho. Tanto o trem de passageiros turísticos, tão bem propugnado aqui pelo Sérgio Mota, quanto para o trem de passageiros metropolitanos. A respeito disso, eu gostaria de reiterar à Comissão para Ferrovias que já existe uma estimativa orçamentária preliminar. Tenho em mãos aqui. Essa estimativa prévia é para trem de passageiros metropolitanos entre Brumadinho e Belo Horizonte, estação central, passando por Mário Campos, Sarzedo e Birité, em linha segregada, separada até atual, dentro da mesma faixa de domínio, para evitar problema, qualquer confusão com a VLI. O orçamento inicial é de apenas meio por cento do que o Estado de Minas Gerais está cobrando da Vale. a implantação de 62 quilômetros de linha entre Brumadinho e Belo Horizonte, incluindo a construção da linha segregada, proteção, vedação, cercamento, sinalização e controle, inclusive o CCO, Centro de Controle Operacional, é estimada previamente, é claro que precisa ser, na medida que os projetos sejam detalhados, aí que nós chegaremos ao orçamento final. Mas a estimativa, incluindo 30 estações entre Brumadinho e Belo Horizonte, o que a média internacional para transmetropolitanos, entre um quilômetro e meio, dois quilômetros e meio de distância entre uma estação e outra, diferentemente de metrô. A média internacional é de meio quilômetro a pouco mais de um quilômetro de espaçamento entre uma estação e outra. A estimativa para isso, deputado João Leite, é de 150 milhões de reais. Quanto aos trens, trem unidade diesel, o que no Brasil tem apenas um fabricante, é bom sinal, é estimado em 60 milhões de reais. 150 milhões para a linha completa, incluindo o Centro de Controle Operacional e tudo. mais 60 milhões para a frota, 210 milhões, isso dá, senhores deputados, menos de meio por cento do que o Estado está cobrando da Vale nessa tentativa de acordo judicial. Ou seja, é algo absolutamente razoável. Isso para equipamento moderno, linha inteiramente nova, dentro da mesma faixa de domínio. Então, são essas as considerações que a gente gostaria de fazer inicialmente, reiterando que essa área do orto é fundamental não apenas pelo passado, mas pelo futuro. É o único espaço disponível em Belo Horizonte para o que vem pela frente em termos de treino de passageiro. Muito obrigado, professor. Comentávamos aqui, eu e o deputado Gustavo Santana, é uma aula, não é? É verdadeira aula, ainda bem que está tudo preservado nas notas taquigráficas da Assembleia, para revermos a aula proferida pelo professor Antônio Faria nesta manhã aqui na Comissão de Ferrovias. Eu indago ao Gerson André Tenuta, se desejam fazer uso da palavra. Gerson, tem a palavra, Gerson Ares de Moraes. Bom dia, deputado. Mais uma vez, é um grande prazer, uma grande alegria, né? A gente está participando de mais uma reunião como essa, desse nível. E, ao mesmo tempo que temos alegria, temos muita preocupação, né? E como o professor Antônio disse, e eu adoro ouvir o professor Toninho, porque ele é uma biblioteca ambulante, né? Uma história viva, conhece tudo, todas as máquinas. Ele tem uma memória que eu fico com uma inveja tremenda dele, né? Eu adoro ouvi-lo. E eu realmente fico muito preocupado, eu queria aproveitar a presença de todos os deputados aqui, um cumprimento, né? É uma honra estar nesse meio, uma honra muito grande. E o os problemas que nós estamos aqui numa conta é a ponta de ação mesmo, né? Aquela coisa de estar na linha, de estar no campo, de estar no meio do mato, de estar olhando os deslizamentos, a destruição, os roubos, corremos risco de vida. Esse é um grande problema. Nós estamos aqui numa situação muito complicada na nossa região, porque tem pessoas que têm muito interesse nesse patrimônio e vivem dele, estão vivendo dele. Por exemplo, aqui em Viçosa, nós temos a área que é nossa do patrimônio de um lugar sendo... Eu acho que entra um outro áudio aí. A área do nosso... Vocês estão me ouvindo ainda, deputado? Nós estamos te ouvindo muito bem. Era um microfone aberto, mas está resolvido já. É. Por exemplo, aqui em Viçosa, nós temos a área que é o patrimônio federal, público federal, sendo utilizado por particulares e alugando essas áreas. Então, só vai no centro da cidade de Viçosa, no centro. Só vai ter diversas lojinhas, barracos, que foram colocados cobrando três mil reais por mês de aluguel e pessoas que dizem que compraram aquela área, pequena área, que é no centro, no meio da rua, atrapalhando o trânsito. E o Denit diz que não toma providências, porque isso passou para a SPU. A SPU diz que vendeu alguma coisa, mas você não consegue. Você vai no Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal diz que isso agora é uma... Aqui, pelo menos, de Viçosa não tem... Fizemos diversas denúncias, não houve uma ação por parte do Ministério Público Federal de Viçosa, que hoje já nem existe mais, né? Transferiram o Ministério Público de Viçosa para outra cidade. O Ministério Público Estadual, você procura, eles dizem que isso é patrimônio federal e não... Eles não têm nada a ver com essa história. É que nós temos que procurar... Enfim, nós, aqui embaixo, ficamos perdidos com toda essa confusão de patrimônio. Eu estou falando disso tudo porque o orto é o resultado disso tudo, dessa grande confusão. Nós temos, por exemplo, lá em Barão de Camargos, eu não sei se o André vai falar sobre isso, um absurdo. Em Barão de Camargos, nós descobrimos agora, agora, deputado, agora, nós descobrimos que a área foi vendida para uma empresa. Eu não sei se foi vendida, se a empresa era dona daquela área e o Demi te construiu na área. Nós estamos sabendo que os caras já estão cercando a área lá de Barão de Camargos em Cataguases e vão tomar conta ali, tem linha de trem ali, tem um monte de coisa. Então, são ações que a gente não sabe o que fazer, porque nós estamos aqui, não temos autoridade, somos apenas instituições que lutam pelo patrimônio, nós ficamos perdidos, né, nessa situação. Nós temos, por exemplo, Ramal de Dom Silveiro, Ramal Saúde, que está na mão da SPU até hoje. Está lá uma faixa de domínio e Doutor Man, que sai de Ponte Nova até a cidade de Dom Silveiro, passando por Rio Doce, um trecho maravilhoso para o turismo, está nas mãos da SPU, a SPU não repassa isso, nós não sabemos como, estamos tentando ver se a gente consegue repassar isso para alguém, né, porque se chegar na mão de prefeitura, não acontece nada, o senhor sabe a luta que nós estamos tendo com prefeituras aqui que não, uma série de questões burocráticas, problemas de procuradores jurídicos que não aceitam as coisas, que acham que não pode, então, uma grande confusão nós estamos vivendo, por quê? Porque nós temos um DENIT que está subutilizado, um DENIT que está sucateado, um DENIT que está abandonado, não é isso? Então, nós tínhamos que ter um órgão como o professor Antônio falou que nós temos que recorrer a seis instituições, nós nunca sabemos o que acontece, então, na minha opinião, na minha modesta opinião, desculpem se eu estou falando bobagem, mas o DENIT tinha que ser esse órgão supremo, fiscalizador, com poder de polícia, o DENIT tinha que chegar aqui, por exemplo, na cidade de Teixeira, isso está acontecendo grandes absurdos, na cidade de Coimbra, na cidade de São Geraldo, tinha que chegar e embargar as obras, tinha que chegar com o documento e fazer esse papel, nós temos que mudar essa coisa, então, eu acho que hoje o grupo, a comissão pró-ferrovias, esse grupo que está à frente dessa retomada ferroviária, nós temos que fazer pressão junto ao governo federal, para que isso seja resolvido, nós temos que revitalizar não só as linhas, mas também o nosso DENIT, também os nossos gestores dessa área ferroviária, então, eu fico muito preocupado, porque a gente tem que buscar esse material, lá no Rio de Janeiro, mas esse material está vindo por nome da Associação do Circuito, Associação de Muniz do Circuito Turístico Serras de Minas, o Circuito Turístico não tem recurso, aí tem que ir para a Prefeitura, a Prefeitura, juridicamente, não consegue resolver o problema, então, nós estamos perdidos, quanto que o DENIT poderia ter resolvido isso tudo para nós, ou um outro órgão qualquer, outro órgão não, nós já temos o DENIT, olha eu falando bobagem aqui, querendo criar um outro órgão, mas é mais ou menos essa a nossa reclamação, deputado, eu acho que a comissão parlamentar pró-ferrovia, ela tem hoje um peso muito grande, um peso político muito grande, poder, poder para falar, hoje nós estamos tendo repercussão nacional, o Brasil inteiro está olhando o que está acontecendo em Minas Gerais com relação às ferrovias, graças a esse trabalho que o senhor está realizando, logicamente, com o apoio de muitas instituições, mas o senhor está dirigindo isso tudo muito bem, então fica aqui a nossa sugestão, nesse momento, para se resolver essa questão do ouro, como o nosso grande parceiro Sérgio Mota reclamou, nós temos que resolver isso urgente, é de um dia para o outro, é coisa de cinco minutos, é fazer um documento, bater o carinho e levar, nós não aguentamos mais isso, não aguentamos porque, veja bem, nós estamos correndo risco de vida aqui embaixo, nós estamos mexendo com poderes, estamos mexendo com bandidos, bandidos que estão lá retirando linha, construindo em cima da linha, nós é que estamos tendo que ir lá, porque você liga para os órgãos e não acontece nada, ou se acontece, é um mês depois, dois meses depois, por isso a Federal, de Juiz de Fora, eu fui falar com ele, ele falou, Gerson, nós não estamos tendo gasolina para ir para esses lugares, quer dizer, não temos gasolina para colocar, nós não temos agentes para agir, querendo agir, mas não pode agir, então, é um problema que nós temos que resolver para que essas coisas não fiquem nessa grande confusão, mais uma vez, estamos aqui como ferro chato, batendo, me desculpem, mas a sinceridade, mas eu acho que o DENIT, nós tínhamos que dar um jeito do DENIT funcionar, essa é a nossa grande preocupação, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gerson, é sempre um prazer te ouvir e ver essa fibra sua, essa garra, isso que faz com que a gente continue junto com vocês, lutando e acreditando, especialmente nessa bandeira que você carrega, que é o retorno da Leopoldina, da linha mineira, conta conosco, André Tenuta Azevedo, tem a palavra. Vai falar? Pronto. Sim. Microfone aberto. Está ok? Está escutando? Muito bem. Beleza. Bom dia a todos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de comentar nos trabalhos da comissão. Eu gostaria de lembrar o seguinte, o Sérgio Bota falou que esteve em agosto na sala do ministro do Turismo com o diretor Marcelo e o Ariston dizendo da importância dessa área para o estacionamento, limpeza, preparação, mecânica, etc. dos trans que iriam para a Inhotim, que era o interesse do Ministério do Turismo em especial, mas esse agosto foi um agosto do ano passado, não é esse agora agosto. Então, essa história já tem um ano e meio que o DENIT vem enrolando. uma coisa que, como o Gerson falou, bastava uma canetada lá do DENIT para revogar aquilo que tinha sido acordado apenas menos de um mês antes, bastava revogar aquilo imediatamente, mas não. Então, fica prolongando essa agonia desnecessariamente um desgaste para todo mundo, para todo mundo, um atraso geral na implantação de projetos, por conta de que o DENIT sabe que é impossível a Minas Gerais abrir mão dessa área, porque realmente não haverá outra alternativa para que nenhum desses projetos metropolitanos vão ter que estacionar que o trem é ali. Então, o que o DENIT está pensando? O que esse povo de Brasília acha superior ao povo de Minas Gerais? Por que ele se acha um dono do que acontece no país inteiro? Eles não têm noção, eles não têm noção das importâncias que as coisas têm localmente. Eles moram a 800 quilômetros daqui. Então, eles têm que respeitar mais as pessoas, respeitar mais quem mora nos lugares, respeitar mais os locais e entender que, quando esses estados, essas cidades se manifestam de uma certa forma... Opa! coerente e lógica, eles têm que entender isso. Entendeu? Agora, essa é realmente uma das consequências dessa sopa de letras que virou o ferroviarismo nacional. Nós temos órgão para tudo. Se está dentro da água, é um órgão. Se o jacaré estiver fora da água, é outro órgão. Então, é uma coisa que só dá confusão e não vai dar certo isso. Então, você tem órgãos e, no mais das vezes, esse negócio foi parar em órgãos que não têm e não tinham e não têm a menor vocação ferroviária. Certo? Qual é a vocação ferroviária que o DENIT tinha? Qual era o aparelhamento ferroviário que o DENIT tinha? Zero. SPU? Zero. IFAN? Zero. A NTT? Nenhum. Certo? Então, é nisso que o ferroviarismo nacional está submetido, infelizmente. Certo? E eu gostaria, eu gostaria, então, de perguntar para o DENIT o que é que o DENIT está esperando? Já foi dito com todas as letras provados que essa área é importante. O que mais que tem que ser feito? O que mais que Minas Gerais tem que demonstrar para eles revogarem esse negócio? Certo? Estão com medo do Calil? É esse o grande medo? O que é que... É incompreensível isso? Bom, acontece o seguinte, eu gostaria de lembrar que da mesma forma que essa área do orto é extremamente importante e que o DENIT fez essa bobagem de passar para a prefeitura, tem uma outra área, tem outras duas áreas igualmente importantes que estão na mão da SPU e que o SPU está também fazendo bobagem. Primeiro, é a área do Belvedere que eu não vou me estender aqui sobre ela porque já é um assunto por si só já bastante debatido e também que o... O que é que o SPU está fazendo para definitivamente referendar essa área como área ferroviária que ela é e sempre foi? Agora, o SPU vem tentar mudar o caráter da área como é que é? Se tem trilho lá, se tem linhas, se tem tudo lá, vem falar que não é FPU que ali é para construir casa, ali é para vender. Que história louca é essa que nós estamos vivendo? Agora, tem uma outra área que está na mão do SPU e o SPU vai fazer bobagem também, é uma área igualmente de estacionamento, que sempre foi área de estacionamento e é uma área de extrema importância, inclusive para trens metropolitanos e trens regionais e de longa distância e de carga que adentrariam ali por Sabará a linha mineira fora, é o pátio na frente da estação de Sabará, que é um pátio muito grande que nos consta que o SPU já retalhou para vender. Ali é outra área de estacionamento extremamente importante para implantações de trens metropolitanos que adentrariam ali por Sabará, Nova Lima, etc. E por trens regionais que entrariam pela linha mineira fora. Então, nós estamos com duas áreas, três áreas na região metropolitana de Belo Horizonte extremamente importantes do ponto de vista ferroviário e que estão na mão desses órgãos que não têm a mínima vocação ferroviária, não têm o menor entendimento e que não adianta você falar porque eles não entendem, não sei o que eles estão entendendo. E que nós estamos correndo o risco de perdê-las e aí sim, nós fechamos porta para a linha mineira, fechamos porta para os trens metropolitanos, fechamos porta para o que poderia estar acontecendo no Belvedere. Então, essa é uma coisa que Minas Gerais tem que ficar o pé. Não vai por bem, que vá por mal. Vamos questionar juridicamente essas decisões, esses órgãos que eles não estão cumprindo o papel deles de colocar esses patrimônios a serviço da população. Quando eu falo população, não é vender para um grupo empresarial fazer prédio, isso não é atender a população. Então, a minha mensagem aqui é essa. Esse negócio já está passando dos limites. E gostaria de alertar que do mesmo naipe da importância dessa linha dessa área do outro, temos a área do Belvedere e a área na frente do pátio de Sabará que igualmente todas as composições que atenderiam aquela região ali da região metacolistana poderiam ficar estacionadas no pátio de Sabará que é muito grande. Bastaria fazer uma linha de bitola mista entre General Carneiro e o pátio de Sabará que são oito quilômetros. Pronto, nós poderíamos estacionar até material de bitola larga lá em Sabará que é outro pátio de estacionamento perfeito, maravilhoso e muito conveniente. Dali poderiam sair os trens para o norte de Minas, eventualmente quando a ferrovia do Aço estiver conectada sai dali de Sabará. Então, Sabará é outra coisa que não pode ser perdida para esses órgãos que não têm a menor visão de futuro nem sabem o que está na mão deles, a importância que está na mão deles. Então, João, obrigado pela oportunidade e eu desculpe a minha veemência, mas eu pessoalmente já estou começando a ficar meio sem paciência com esse bando de órgãos que não passam de letras insensíveis na nossa frente que nós temos toda hora tendo que ir e voltando e brigando com esse povo. Obrigado. Obrigado, André. Nós podemos ter um pouco do entendimento também das dificuldades do setor público. Acho que com o trabalho desta comissão, nós estamos vendo o desafio também que o servidor público tem, não é? Não é fácil. O Gerson está relatando a situação do nosso prefeito de Viçosa, com quem eu falei ontem, e o relator dessa comissão, o deputado Roberto Andrade, está acompanhando de perto também. ele é impossibilitado de fazer um gasto se não tiver uma ata que tem que ser feita. Então, a burocracia nesse país, ela ingesta toda a possibilidade de trabalho do serviço público. É algo, assim, impressionante que mata o nosso país. O DENIT, por exemplo, conforme a iniciativa que o DENIT tiver, que um servidor público tiver, ele pode ser punido. Eu estou vendo aqui, por exemplo, imagine o risco. O doutor Gustavo levantou a Lei Federal 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Está claro aqui que nós estamos falando de um crime ambiental. Não tem jeito. O artigo 63 diz que alterar o aspecto, a estrutura de edificação ou local, especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida pena, reclusão de um a três anos e multa. Artigo 64. Promover construção em solo não edificável no seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida pena, reclusão de seis meses a um ano e multa. Então, a Lei Federal 9.605 de 98, ela trata no artigo 62 destruir, inutilizar ou deteriorar espaços como esse. A luta ferroviária é uma luta ambiental também. A luta por um trem metropolitano, um trem de passageiros, um trem turístico, é uma luta ambiental. Quando nós diminuímos a emissão de gases, de tantas coisas, colocando o transporte ferroviário, é uma luta ambiental. A retirada de carga pesada das rodovias, de passageiros das rodovias, como nós vimos aí nessa semana que passou, 19 mortes aí perto do André Tenuta em João Molevade, é uma luta ambiental também. o DENIT não é nosso adversário, eu perfeitamente entendo as dificuldades para a tomada de decisão do DENIT não é uma coisa muito simples, não. O que a sua fala, André, a fala do Gerson, do professor Antônio, do Sérgio Mota, é uma forma de apoiarmos o serviço do DENIT. O Gerson, o DENIT tem que ter um, ou o André, não sei, tem que ter um poder de polícia para agir, e tem, tem esse poder, mas com os cuidados que devem existir. Ao nosso ver, me parece consagrado o direito ferroviário na questão do Horto, na questão do Belvedere, na questão também do trecho do ramal da saúde, de Ponte Nova a Dom Silvério, não é? Adianto mais, está consagrado o direito de Minas Gerais a não aceitar antecipação da renovação da Vale, já passei para o presidente Agostinho Patrus, a posição da Comissão de Ferrovias é judicializar. Não dá para engolir essa antecipação da renovação da concessão ferroviária. Nós não vamos aceitar, nós não vamos engolir essa. Bom, nós estamos vendo aqui o doutor Renan Teixeira nos acompanhando, e quero agradecer muito a paciência dele, não é? Nós aqui que nascemos na terra do trem, nós falamos um bocado de trem, viu, doutor Renan, Renan Oliveira Teixeira, coordenador geral de patrimônio ferroviário, substituto do DENIT. Eu queria só dizer também que foi convidada, a Prefeitura de Belo Horizonte foi convidada. ela não mandou representante, não está participando, infelizmente, não é? Mas me parece que essa é uma decisão que independe da Prefeitura de Belo Horizonte. Por mais gritos políticos partidários que possam existir, a questão ambiental, a questão histórica, cultural, ferroviária, está acima de qualquer posicionamento. eu passo a palavra então agora ao doutor Renan Oliveira Teixeira. Muito obrigado pela presença, nós queremos te ouvir, doutor Renan. bom dia, doutor Renan. Bom dia, deputado João Leite. Nós te ouvimos bem, muito obrigado. Estamos ouvindo muito bem, muito obrigado pela presença, viu? E pelo tempo que o senhor está dedicando a Minas Gerais. Nós prometemos um café, um pão de queijo, e uma viagem de trem aqui quando o senhor vier. Ok, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de poder falar pelo DENIT aqui, representando a diretoria de infraestrutura ferroviária. Enfim, esse é um assunto que já vem sendo discutido, inclusive na última reunião, no mês passado, nós citamos esse assunto também. Foi um dos temas principais. e como eu disse anteriormente, o DENIT entende a importância dessa área para a ferrovia, entende o pleito das associações e a preocupação. Quando foi feita essa sessão ao município de Belo Horizonte, por meio da SUBECAP, naquele momento era a melhor alternativa possível. As tratativas vieram, começaram anteriormente à lei estadual de 2019 e ao próprio PEF. O DENIT não tinha conhecimento do PEF, eu não sei quando exatamente ele começou, mas de qualquer forma essas tratativas para a destinação dessas áreas foi anterior tanto à lei quanto ao PEF. E como bem citado pelo deputado João Leite, a maior preocupação em relação a essa área era justamente ocupações irregulares, invasões. como ocorre em várias partes do país e é um grande problema que nós lidamos aqui no dia a dia e seria se a gente não destinasse ela de alguma forma mais uma área que seria ocupada e que a gente provavelmente não recuperaria mais. então, apesar de ter essa ciência da importância dessa área para os projetos que estão previstos, o DENIT ele não vê como prudência rescindir um termo como esse unilateralmente sem que se tenha perspectiva de guarda dessa área ou de outra destinação a curto prazo. se a gente simplesmente rescinde um termo desse, a área fica desguarnecida. A gente não teria uma entidade, o DENIT não tem capacidade pessoal, orçamentária para cuidar de uma área dessa e de todas as outras que tem pelo país que são parte do patrimônio ferroviário. então enquanto não se tiver uma certeza de um projeto que vai ser implantado ou de uma entidade que tem a capacidade técnica pessoal, orçamentária para cuidar dessa área não é prudente fazer, realizar uma rescisão dessa sessão de forma unilateral. Eu ia inclusive citar a importância da presença do município ou da própria SUDECAP de Belo Horizonte aqui e aí o deputado João Leite acabou de nos informar que eles foram convidados e não compareceram. A presença deles é importante justamente por conta do risco que nós temos de invasão dessa área. Então é importante que a gente alinhe com o município essas questões a importância dela para o setor ferroviário e ao mesmo tempo a garantia de que essa área não será invadida, não estará desguarnecida. Então o Deniche ele está tentando inclusive agendar a reunião com a SUDECAP para tratar desse assunto desde o mês passado quando foi tratado aqui na outra audiência pública e volto a repetir a presença deles e a comunicação com eles é importante e necessária nesse momento pois não desculpa tinha um microfone aberto estamos te ouvindo estamos te ouvindo tinha um outro microfone aberto aí mas enfim eu acho que o posicionamento do Deniche agora é que a gente precisa é necessário uma conversa com o município de Belo Horizonte com a SUDECAP e a gente precisa garantir que essa área esteja protegida não adianta a gente formalizar uma uma rescisão desse termo dar uma canetada um documento simples e puro e deixar essa área descoberta tá então a gente já está buscando agendar uma reunião com a SUDECAP e reforçamos aqui a importância de chamá-los mais uma vez para compor essas audiências para participar estamos te ouvindo Renan estamos te ouvindo abre o seu microfone o seu microfone foi fechado agora está aberto isso foi fechado aqui agora abriu como foi bem citado também o Deniche hoje ele encontra-se com um quadro defasado nós não temos pessoal para cuidar de todas essas áreas para dar guarda não temos orçamento então realmente é importante o fortalecimento dos órgãos tanto o Deniche quanto a NTT que é que cuida dessa parte operacional a SPU também que cuida de parte do patrimônio que é não operacional tá realmente a gente tem essa dificuldade de lidar com o patrimônio porque a lei 11.403 ela dividiu foi parte para o Deniche parte para a SPU parte para o IFAM tem a lei 10.233 que criou o Deniche a NTT e aí tem atribuições para cada órgão enfim o Deniche não tem hoje reunido todas essas atribuições que seriam necessárias para tomar decisões estratégicas como foi citado aqui então a gente precisa dessa articulação com os outros órgãos que compõem tanto a questão sobre o Ministério da Infraestrutura e sobre o Ministério da Economia atualmente então por conta da legislação vigente o Deniche ele não consegue tomar decisões a nível estratégico é necessário realmente a participação de outros órgãos e do próprio Ministério da Infraestrutura é algo que está acima do Deniche então com o nosso quadro limitado e as nossas atribuições o Deniche ele tenta lidar da melhor forma com o patrimônio destinar de uma forma que a gente não perca o patrimônio não tenha áreas invadidas então a gente busca realmente fazer o que é o melhor naquele momento tá então só resumindo o Deniche tem ciência da importância dessa área estamos verificando inclusive qual é a situação dessa área junto ao PEF né a viabilidade desses trechos a viabilidade de implantação dos projetos tudo isso é importante para compor uma decisão tá então não é possível o Deniche simplesmente assinar um documento unilateralmente e deixar essa área desprotegida tá são muitos aspectos envolvidos e nós temos que ter muito cuidado antes de tomar uma decisão estamos te ouvindo no mais eu acho que era isso deputado João Leite eu acho que assim para a gente realmente dar andamento a essa questão é necessário essa conversa com o município de Belo Horizonte se eles não estiveram presentes aqui hoje apesar de terem sido convidados o Deniche já está tentando uma reunião com eles e acho importante convocá-los mais uma vez nas próximas audiências porque a gente precisa tomar uma decisão de forma que não deixe essa área desprotegida tá essa é a posição do Deniche no momento obrigado doutor Renan nós de alguma forma aqui fomos duros com o Deniche não é e o senhor demonstra aí um cuidado muito grande tem o nosso apoio não é possível sem uma destinação também que o Deniche tome essa decisão de deixar a área de alguma forma fragilizada para invasões esse é o papel do servidor público não é mesmo doutor Renan esse é o papel do servidor público mas eu gostaria de saber do senhor se é possível para antes dessa audiência essa reunião com a prefeitura de Belo Horizonte que o Deniche informasse o interesse do estado na retomada ferroviária e que aquela área por força de legislação ela tem que ser destinada a a ferrovia não é ela é importante logisticamente para a retomada ferroviária eu me comprometo com o senhor conversar imediatamente com o estado hoje às às 14 horas nós teremos o quarto workshop do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais e eu vou tratar esse assunto com o secretário Fernando Marcato e doutor Gustavo me lembrava aqui o estado já começar a requisitar essas áreas ao Deniche e aí entrando o estado com algo que o senhor está lembrando a todos nós o estado tem que entrar mesmo a polícia militar ela tem que fazer a guarda do patrimônio o senhor não assinará algo sem um responsável para tomar conta dessa transferência não é então nós entendemos perfeitamente vou discutir isso com o secretário de estado nós vamos fazer um relatório que deverá ser votado amanhã e um relatório do nosso trabalho dessa parte do trabalho e ele terá essa orientação para que imediatamente o estado comece a fazer essa requisição nós temos um trecho por exemplo de Diamantina Corinto doutor Renan e uma empresa já quer operá-lo nós temos diversas empresas querendo operar e eu creio que é importante agora o estado entre junto com o Deniche fazendo as requisições e ao mesmo tempo assumindo o compromisso de guarda desse patrimônio não é móvel ou imóvel para que o senhor como servidor público com a fé pública tenha segurança de destinar estes bens então o pedido que essa comissão faz é que o Deniche comunicasse a prefeitura de Belo Horizonte para não dar outra destinação ao imóvel e hoje mesmo tentarei falar com o secretário Fernando Marcato para que se inicie essas requisições dos trechos que já estão no plano estratégico ferroviário e que o Deniche em algum momento tem a guarda ou a SPU tenha a guarda e nós tratamos do marco legal dentro de Minas Gerais através de uma emenda constitucional a 105 o estado de Minas Gerais agora poderá destinar para a operação trechos que estão dentro do estado e para isso o estado tem que requisitar os trechos que estão sob a guarda do Deniche para iniciar isso e entrar com toda a estrutura do estado para a guarda desses bens que o Deniche vem guardando com muitas dificuldades dado a situação que o doutor Renan nos relatou queria inclusive pedir desculpas se de alguma forma nós nós ferimos o Deniche e seus representantes não é nossa intenção queria que o doutor Renan entendesse que há um um sonho muito grande da retomada ferroviária em Minas Gerais e às vezes nós ficamos chatos sabe doutor Renan ficamos insistentes demais e parabéns pelo seu cuidado na guarda do imóvel e de ter uma segurança para poder transferir essa guarda para alguém que ou uma entidade que tenha condições mesmo de fazer essa guarda com toda a segurança não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa eu concordo com as palavras do deputado João Leite o Deniche entende sim a preocupação das associações o desejo de ver a retomada dos trens turísticos os trens passageiros ou seja até de carga mesmo em linhas desativadas o Deniche compreende e como o senhor disse a gente precisa tomar cuidado quando tomar decisões porque a gente é cobrado de todos os lados então uma decisão dessa tem que ser tomada com muita prudência e realmente precisa-se ter a garantia de que uma entidade será capaz ou uma entidade ou um órgão será capaz de manter esse bem de dar a guarda que ele necessita então a gente sabe que as associações apesar de terem o desejo e o sonho ferroviário de implantar esses projetos muitas não têm condições orçamentárias assim como muitos órgãos também não têm condições orçamentárias de manter e de reativar essas linhas então o Deniche entende isso e espero que todos entendam também a posição aqui do órgão na condição de tentar gerir esse patrimônio da melhor forma possível Muito obrigado doutor Renan fica o pedido dessa comissão para que o senhor oficie a prefeitura de Belo Horizonte que a área que está sob a guarda da prefeitura é uma área para a utilização do modal ferroviário esse é o pedido que nós fazemos se o senhor pudesse enviar para essa comissão uma cópia dessa comunicação à prefeitura de Belo Horizonte nos daria muita segurança mas hoje mesmo quero fazer essa comunicação ao Estado para que ele tome as providências e comece a requisitar a partir vou pedir até ao doutor Gustavo para fazermos um requerimento ao secretário Fernando Marcato para que ele comece as requisições de acordo com o plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais tanto ao DENIT quanto a SPU e outra autarquia do governo federal que porventura esteja fazendo guarda de bens móveis e imóveis no Estado de Minas Gerais esse é o requerimento que nós vamos pedir ao doutor Gustavo para fazer muito obrigado doutor Renan eu indago a todos que estão nessa sala se ainda desejam fazer uso da palavra Sérgio está satisfeito professor Antônio também não é Gerson todos bem César Mori também eu quero agradecer a todos pedir a Rose para me ajudar para a gente ter eu vou agradecer o doutor Renan agradecer o DENIT pela presença pelas explicações sobre as questões de Minas Gerais pedir que ele continue com este olhar com esse profissionalismo de servidor público cuidando dos bens móveis e imóveis do Estado de Minas Gerais a comissão da Assembleia e essa frente ferroviária está à disposição do DENIT para ajudar qualquer necessidade aqui em Minas Gerais nós temos ferrochato espalhado por esse Estado inteiro viu doutor Renan nós temos na zona da Mato Gerson nós temos César Mori lá no sul de Minas André Tenuta lá no Vale do Aço esse povo está espalhado estão aqui dois aqui na região central de Minas Gerais eles são uma ajuda muito grande para todos nós eles dão aviso quando tem uma invasão eles provocam a polícia o Gerson ele está chorando de barriga cheia quando teve a retirada dos trilhos em Teixeiras desceu o helicóptero da polícia militar lá ele acionou o helicóptero da polícia militar para deter a retirada dos trilhos em Teixeiras então na verdade essa frente ferroviária doutor Renan é um apoio grande para o DENIT viu é um apoio porque os olhos deles estão em todo o Estado de Minas Gerais e a vontade deles e a nossa também é da nossa retomada ferroviária é o sonho que nos consome viu e nós estamos sonhando isso tudo juntos né e também o DENIT tem um papel fundamental o senhor não leva em consideração a minha chatice viu o senhor entenda que nós temos respeito pelo DENIT e se não fosse o DENIT nós não teríamos nada disso que nós estamos reclamando agora com o DENIT guardou por todos esses anos esses bens móveis e imóveis o senhor fica à vontade viu para se retirar da sala muito obrigado pela sua presença agora eu vou suspender a reunião por alguns momentos para que eu tenha coro e de arroz aqui tão diligente para conseguir o coro deputado Sargento Rodrigues ficou de me dar coro junto com o deputado Gustavo Santana para votarmos esse requerimento estão suspensos os nossos trabalhos estão suspensos estão suspensos E aí 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 Como vota, Sua Excelência, a deputada Celise Laviola? Eu voto sim, meu querido presidente. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Como vota o nosso líder, deputado Gustavo Santana? Senhor presidente, deputado Gustavo Santana, vota sim. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Queria agradecer a todas e a todos que participaram dessa audiência. Nós nunca perdemos, não é? Vencemos aqui agora. Essa conversa com o Denit nos deu a oportunidade de que estava faltando uma coisa. Requisitar os bens móveis e imóveis para o Estado de Minas Gerais. Aí nós teremos a guarda desses bens, junto com a polícia militar, junto com a polícia civil, com a capilaridade que o Estado de Minas Gerais tem, e também com os olhos atentos e os ouvidos da Frente Ferroviária de Minas Gerais, informando permanentemente. Não é aquele sonho do nosso protocolo, não é, Romulo? Um protocolo para imediatamente responder a essas invasões e não permitir a perda desse patrimônio tão fundamental para a retomada ferroviária de Minas Gerais. Rose, nós temos a minha lista aí? Tem a minha lista aqui de agradecimento desse povo que está trabalhando tanto pela gente, correndo risco aqui. Sérgio não consegue deixar a máscara dele no lugar direito. Não consegue. Eu queria, é isso mesmo, eu queria fazer a sugestão de você tirar o bigode, que aí vai facilitar a respiração. Hoje vai me ajudar aqui com a lista, queria agradecer a presença da Frente Ferroviária, o pessoal Antônio nos deu uma aula aqui hoje, Sérgio sempre tão dedicado e lutador, Gerson, André Tenuta, César Mori, todos presentes. Agradecer muito esse deputado tão trabalhador e presente, deputado Gustavo Santana. Muito obrigado. Queria agradecer toda a equipe. Tomás, ali firme no Zoom, dando todas as dicas para a gente. A Rose, assessora direta aqui me apoiando. Doutor Gustavo, consultor tão competente que o Estado já está pedindo a ajuda dele para construir aí a regulamentação da antiga PEC 43, hoje emenda constitucional número 105. Agradecer a Dani, no apoio aqui. Luiz, fotógrafo. Está lá o Luiz. Tim Maia, Tim Maia, presente, dando um show. O meu cinegrafista ali da nossa querida TV Assembleia. Como é que é o seu nome? É o Gerson? Gerson e Wellington. Gerson e Wellington, que estão aí nos levando para mais de 300 municípios de Minas Gerais, nos assistindo. Muito obrigado à TV Assembleia, à rádio da Assembleia também, toda a comunicação da Assembleia. e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público. Ah, nós tivemos uma participação pela internet, não é mesmo? Tivemos uma participação da Ana Maria pela internet. Quero citar, obrigado, Doutor Gustavo. Ana Maria Nogueira Rezende. Bom dia, apresados amigos da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, deputado João Leite, o trabalho que começamos para salvaguardar o patrimônio histórico ferroviário, hercúleo e realmente burocrático. Estamos começando alguns projetos no Oeste Mineiro e é extremamente cansativo o jogo de ping-pong que fazem com a gente para resolver as questões no que tange ao cuidado e dar uso às estações. enviem para a comissão, nós, a partir desse requerimento, Ana Maria, vamos estar cobrando do Estado as requisições, o que facilitará muito. Aí teremos, junto à liberação, para utilização, a superintendente Vânia Cardoso, o nosso querido secretário Fernando Marcato, facilitará tudo essa ideia das requisições. Portanto, então, eu determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.